A aula de hoje é da língua portuguesa, que você encontrará nas páginas 83, 84, 85 e 86. O assunto é R entre vogais. As palavras podem ser escritas com R entre vogais. Nesse caso, tem som fraco. Leia algumas palavras abaixo com R entre vogais. Aranha. Aranha, o R está entre duas vogais, o A. O som ficará fraco. Jararaca, da mesma forma aqui. Dois R's separado entre duas vogais. Jararaca. Apavorada. Apavorada. O R está entre a vogal O e a vogal A. Por isso, ela ficou com som fraco. Careta. Careta. Coração. Coração. Muro. Muro. Peruca. Peruca. Arara. Arara. Barato. Barato. Será. Cora. Escuro. 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 Garoto. Garoto. Você observar todas essas palavras, a letra R está entre vogais. Por isso, ela fica com o som fraco. Leia com atenção o texto da página 83 e responda o estudo do texto. Depois, vai treinar com as atividades das páginas 85 e 86. Queridos, eu sinto muita falta de vocês, meus queridos alunos. Sinto saudade do abraço, da risada, das perguntas, da alegria de todos vocês. Vocês, eu, os amo. Vocês são muito importantes para mim. Temos aprendido a ter aulas de uma forma diferente. Através da internet, através do celular, temos conversado, temos feito atividades, temos feito dinâmica, aprendemos uma forma diferente de assistir aula através do celular. Olá, estamos conhecendo um pouquinho mais seus familiares. Sua alegria é contagiante, mesmo em um momento tão difícil, queridas. É muito bom, é muito bom ver vocês através da internet, ouvir a voz de vocês no WhatsApp. É maravilhoso. A tia está com muitas saudades. Encerro por aqui, nossa aula de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo da tia. Tchau, crianças. Até amanhã.